Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes e profundos da fé cristã, a segunda vinda de Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido esta verdade de forma tão clara e impactante como a que será compartilhada aqui. Tenho absoluta certeza de que, ao final deste vídeo, você ficará impressionado e profundamente tocado pelo que vai descobrir. O conteúdo que vamos explorar foi inspirado no livro A Segunda Vinda de Cristo, do renomado pastor Hernandes Dias Lopes. Jesus, o Filho de Deus, que nasceu em uma simples manjedoura, viveu uma vida de trabalho em uma carpintaria e morreu em uma cruz, ressuscitou gloriosamente no terceiro dia. Ele não apenas venceu a morte, mas hoje está exaltado, assentado no trono de glória, governando o universo com total soberania. No entanto, a história ainda não terminou. Cristo voltará em majestade e glória para julgar todas as nações e estabelecer seu reino eterno. A segunda vinda de Cristo não é apenas uma doutrina ou teoria teológica, mas uma verdade inabalável que percorre toda a Bíblia. Embora muitos hoje zombem dessa promessa, desprezando ou ignorando sua iminência, a palavra de Deus deixa claro. Ele voltará. Infelizmente, muitos preferem viver como se esse evento nunca fosse acontecer, anestesiando suas consciências com as distrações do mundo. Mas o retorno de Cristo será um evento repentino e inescapável, especialmente para aqueles que não estiverem preparados. Esse dia será marcado pela manifestação da justiça de Deus. E o Cordeiro de Deus, que outrora foi sacrificado pelos pecados da humanidade, se levantará agora como juiz. Para aqueles que não se prepararam, a volta de Cristo será um dia de profunda escuridão e terror. Ele não virá mais como um advogado intercedendo por pecadores, mas como um juiz implacável. As Escrituras nos dizem que, naquele dia, pessoas de todas as partes tentarão desesperadamente fugir de sua presença, buscando esconderijos que não existirão. Mesmo desejando a morte, não conseguirão escapar do juízo divino, pois terão que se apresentar diante de Cristo, cujos olhos são como chamas de fogo, penetrando até os mais profundos segredos do coração humano. Por outro lado, para aqueles que creram e se mantiveram fiéis, a segunda vinda de Cristo será o momento mais glorioso de suas vidas. Esse será o dia da redenção final, quando os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados, imortais, incorruptíveis. Aqueles que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse encontro será o início de uma nova era, onde viveremos para sempre na presença de Deus, desfrutando da plenitude de suas bênçãos e do seu amor. A segunda vinda culminará no grande julgamento final. Nesse tribunal, todos os seres humanos de todas as épocas estarão diante do trono de Cristo. Cada pessoa será julgada não apenas por suas ações, mas também por suas palavras, pensamentos e omissões. Porém, é crucial compreender que, neste julgamento, ninguém será justificado por suas obras. A única esperança será o que está escrito no Livro da Vida. Aqueles cujos nomes não estiverem registrados nesse livro serão condenados eternamente, lançados no lago de fogo junto com o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os seus seguidores. Mas aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, cujos nomes estão no Livro da Vida, herdarão o reino e entrarão na bem-aventurança eterna, preparada para eles desde a fundação do mundo. Esse dia também marcará o fim de todas as chances de arrependimento. A porta da graça será fechada e não haverá novas oportunidades. Aqueles que não estiverem prontos, aqueles que não tiverem o azeite da fé e da justiça de Cristo em suas vidas, ficarão de fora, sem acesso ao banquete celestial. Portanto, é vital que estejamos alertas e vigilantes, observando os sinais que precedem a volta de Cristo. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos, e o retorno de Jesus está mais próximo do que muitos imaginam. A trombeta de Deus soará, e o Senhor dos senhores virá nas nuvens, acompanhado por seus anjos e santos. Quando Ele voltar, será o fim de todas as forças malignas. O anticristo será destruído pelo sopro da boca de Cristo, e a grande meretriz, símbolo da Babilônia corrupta e perversa, será derrotada. O diabo, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Todos aqueles que resistiram ao Evangelho e rejeitaram a graça de Deus, enfrentarão a condenação eterna. Este é um chamado urgente. Precisamos estar preparados, pois a volta de Cristo será como um ladrão que vem de surpresa, pegando muitos desprevenidos. A humanidade continuará vivendo suas vidas cotidianas, despreocupada, assim como nos dias de Noé e Ló, até que o juízo divino os alcance de maneira repentina. O tempo para se preparar é agora. Este é o momento para buscar a Deus com sinceridade, render-se a Jesus Cristo e viver de acordo com seus ensinamentos. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. A segunda vinda de Cristo é certa, e quando Ele voltar, será para selar o destino eterno de cada ser humano. Esteja pronto para esse glorioso e temível dia, e não permita que o arrependimento chegue tarde demais. Devemos amar e ansiar pela chegada do dia do Senhor, vivendo em constante expectativa por esse glorioso evento. Precisamos estar cientes de que o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todas as nações antes que o fim chegue. Como embaixadores do Reino de Deus, nossa missão é estar sempre prontos, conclamando as pessoas ao arrependimento e a reconciliação com Deus enquanto há tempo. Nossa oração deve ecoar as palavras dos apóstolos. Maranata, vem Senhor Jesus! É impressionante perceber que a Bíblia menciona aproximadamente 300 vezes a primeira vinda de Cristo, mas faz cerca de 8 vezes mais referências à sua segunda vinda, somando mais de 2.400 menções ao seu retorno. Embora esse seja um tema central na mensagem cristã, muitas vezes ele é mal compreendido ou deturpado. Alguns falsos mestres chegam a negar que Cristo voltará, enquanto outros, iludidos, tentam marcar datas específicas para esse acontecimento. Há também aqueles que, embora afirmem crer na segunda vinda, vivem como se ela jamais fosse ocorrer. Neste vídeo, vamos explorar os sinais que antecedem o retorno de Cristo e como eles estão se manifestando ao nosso redor. Um dos sinais mais claros que apontam para o retorno de Cristo é a expansão global do Evangelho. A morte de Jesus teve o propósito de redimir pessoas de todas as tribos, línguas e nações. E a disseminação do Evangelho a todos os cantos do mundo é um dos marcos que precederão o fim. A Igreja, como agente do reino, tem a responsabilidade de participar ativamente desse avanço, aguardando e promovendo o cumprimento desse propósito divino. Contudo, é importante entender que a promessa do Evangelho ser pregado a todas as nações não implica que cada indivíduo receberá uma segunda chance de salvação. A mensagem será levada a todos os povos, mas a decisão de aceitar ou rejeitar Cristo é feita agora. A história da missão da Igreja revela que o Evangelho começou a ser propagado a partir do Oriente, avançando para o Ocidente. E hoje, graças à tecnologia e aos meios de comunicação, essa profecia está se cumprindo em um ritmo acelerado. Milhões de Bíblias foram traduzidas e distribuídas em diversos idiomas e dialetos. E missionários estão levando a mensagem de Cristo a lugares antes inacessíveis. Jesus também alertou que antes de seu retorno, o mundo enfrentaria um período de grande tribulação. Essa tribulação será marcada por perseguição, sofrimento e angústia sem precedentes, algo que já podemos ver em parte ao longo da história da Igreja. Desde os primeiros cristãos perseguidos pelos romanos até as atrocidades cometidas em regimes totalitários, como o nazismo, comunismo e o extremismo religioso, a perseguição tem sido uma realidade constante. O século XX, por exemplo, registrou o maior número de mártires cristãos em toda a história. A Igreja, de fato, passará por essa grande tribulação, também conhecida como o Tempo da Angústia de Jacó. No entanto, o Senhor encurtará esses dias por causa dos eleitos. Portanto, à medida que observamos o cumprimento dessas profecias e os sinais que se desenrolam ao nosso redor, é urgente que estejamos preparados para a vinda de Cristo. Ele voltará como prometido, e sua vinda será repentina, como um ladrão à noite, pegando muitos de surpresa. Agora é o tempo de nos voltarmos a Deus, de nos arrependermos e de vivermos em fidelidade a Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele virá. E quando esse dia chegar, será o fim de toda a história humana como a conhecemos, e o início da eternidade ao lado do Nosso Senhor. O misticismo tem invadido as igrejas modernas de forma alarmante, distorcendo a verdade do Evangelho. Muitas igrejas estão se transformando em verdadeiras empresas, os púlpitos se tornaram balcões de negócios. E o Evangelho, que antes era uma mensagem de salvação e transformação, tem sido tratado como um produto de consumo, enquanto os fiéis são vistos como meros clientes. Essa comercialização da fé é um reflexo de uma grave crise espiritual. Jesus nos alertou sobre os perigos da imoralidade crescente. No Evangelho de Mateus está escrito, A multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor são evidências claras da decadência moral e espiritual que permeia nosso mundo. Vivemos em tempos onde os referenciais morais estão se desintegrando. As famílias estão se desfazendo. As instituições que deveriam sustentar a sociedade estão falindo, e os valores que outrora serviam de alicerce para a conduta humana estão em colapso. Estamos diante de uma verdadeira crise de caráter, onde a imoralidade, o egoísmo e o hedonismo dominam. A corrupção moral não poupa nem as mais altas esferas da sociedade. Parlamentos e tribunais, que deveriam ser baluartes da justiça, estão impregnados de corrupção. A política, muitas vezes, parece ser movida por interesses egoístas, e a religião, que deveria guiar o povo à verdade, frequentemente se vende como um mercado de promessas vazias. Muitos templos, que deveriam ser casas de oração, transformaram-se em verdadeiros covis de iniquidade, onde a fé é mercantilizada. Jesus também nos advertiu sobre a chegada do anticristo. Quando, pois, vir diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus 24, 15 A figura do anticristo, mencionada por Daniel e reforçada por Jesus, representa mais do que apenas um personagem histórico. O anticristo final será a personificação máxima do mal. Seu espírito já está em ação no mundo, preparando o terreno para o seu reinado de engano e perseguição. Ele será mais do que um líder político ou religioso. O anticristo será uma figura carismática, habilidosa e terrivelmente perversa, que se erguerá em tempos de apostasia e governará com tirania. Sob seu governo, muitos fiéis serão perseguidos e suas vidas serão ceifadas. Mas essa vitória aparente será breve, pois, no auge do seu poder, Cristo voltará em glória para derrotá-lo. Na grande batalha final, conhecida como Armagedon, Jesus aniquilará o anticristo com o sopro de sua boca, usando a poderosa espada que procede de sua palavra. Além do anticristo, Jesus nos falou sobre os tempos turbulentos que precederão sua vinda. Se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7 O mundo está marcado por guerras e conflitos. O sangue derramado ao longo da história humana parece não ter fim. Na era moderna, as armas de destruição em massa, nucleares, químicas e biológicas, ameaçam a existência da humanidade. Vivemos em tempos de constantes conflitos e incertezas, onde a guerra parece ser sempre iminente. Junto com os conflitos, enfrentamos desastres naturais e crises humanitárias, como fomes e pestes, que afligem milhões de pessoas ao redor do globo. A segunda vinda de Cristo será repentina e inesperada, como um relâmpago que corta o céu ou o súbito movimento de um peixe na água. Não haverá tempo para a preparação de última hora. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar azeite para as lâmpadas. Vivemos em tempos de distração, onde as pessoas estão ocupadas demais com suas atividades cotidianas, casamentos, negócios e prazeres, sem considerar a realidade da volta de Cristo. Jesus também descreveu a glória de sua segunda vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30 Para os que rejeitaram Cristo, esse será um dia de lamento e terror. Eles enfrentarão o juízo divino e a destruição eterna. Como descrito no Apocalipse, os poderosos da terra se esconderão em cavernas. Desesperados, mas não haverá refúgio contra o juízo de Deus. Já para os fiéis, será o dia da vitória final. A Bíblia afirma que, ao som da última trombeta, os mortos em Cristo serão os primeiros a ressuscitar. Eles serão revestidos de corpos gloriosos, incorruptíveis, imortais e poderosos, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus. Aqueles que estiverem vivos nesse momento também serão transformados, arrebatados em um piscar de olhos, para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos com Ele para sempre. Esse será o dia da grande vitória, o dia em que todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor será finalmente confortada. O banquete das bodas do Cordeiro será servido, e os fiéis ouvirão as palavras que ecoarão pela eternidade. Venham, benditos de meu Pai. Recebam o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mas não será apenas um dia de glória. Jesus também retornará como juiz. Ele julgará todos, tanto os vivos quanto os mortos, inclusive aqueles que o rejeitaram e o crucificaram. Naquele dia, as escapatórias da justiça humana serão inúteis. Nenhuma riqueza, nenhum poder político ou influência será capaz de livrar os ímpios do tribunal de Cristo. Eles terão de encarar o Cordeiro que rejeitaram. Suas próprias palavras, ações e pensamentos os condenarão. Os pecados que mantinham escondidos serão revelados, selando sua sentença de condenação eterna. A segunda vinda também trará o julgamento. Como descrito nas Escrituras, dois estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada, a outra deixada. Mateus 24, 40 a 41 Nesse momento, não haverá mais tempo para arrependimento. A separação será imediata e definitiva. Uns serão levados para estar com o Senhor, outros serão deixados para enfrentar o julgamento eterno. Não haverá uma segunda chance. O destino de cada pessoa será selado naquele dia. Diante dessa realidade, Jesus nos adverte sobre a necessidade de vigilância. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele teria ficado de guarda e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44 A mensagem é clara. Precisamos estar em constante vigilância. Assim como um ladrão chega sem aviso, Jesus virá quando menos esperarmos. Por isso, é fundamental manter nossos corações preparados, vivendo de maneira digna do Evangelho e atentos ao que realmente importa, nossa relação com Deus e nossa prontidão para o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua última carta, revelou seu profundo amor pela vinda do Senhor, enquanto o apóstolo Pedro nos chama a viver ansiosos por esse glorioso dia. Como seguidores de Cristo, somos convocados a viver na expectativa sagrada da segunda vinda, clamando diariamente, Maranata, vem Senhor Jesus! Enquanto o mundo que vive nas trevas será pego de surpresa, nós, que somos filhos da luz, devemos estar sempre preparados, esperando vigilantes por esse grande acontecimento. Aqueles que vivem na escuridão, imersos no pecado e na imoralidade, não percebem os sinais. Mas nós, que caminhamos com Cristo, devemos refletir essa luz crescente que brilha mais forte até o dia perfeito. Não podemos nos deixar levar pelas distrações deste mundo, nem pelo comodismo. Jesus, em seu sermão profético, nos ensinou que devemos viver de forma fiel, prontos para o seu retorno. Paulo, ao escrever aos tessalonicenses, advertiu sobre dois grandes eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. O primeiro é a apostasia, uma queda e rebelião espiritual que precederá a segunda vinda. Ele escreveu, Não deixem que ninguém os engane de maneira alguma. Antes daquele dia, virá a apostasia e será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 1 a 3. A palavra apostasia, aqui significa uma deserção da fé, uma rebelião total contra Deus. Paulo estava alertando sobre um tempo de grande desvio espiritual, quando muitos se afastariam da verdade. Esse movimento já está em andamento, mas alcançará seu auge pouco antes da volta de Cristo, como predito no sermão profético de Mateus. Nesse contexto, o homem da iniquidade se manifestará e Paulo o identifica como o anticristo. Esse homem será o ponto culminante da rebelião contra Deus. Ele não será apenas um líder comum, mas o arqui-inimigo do Senhor. O anticristo se apresentará como um ser sobre-humano, desafiando tudo o que é divino. Da mesma forma que Cristo se revelará gloriosamente em sua segunda vinda, o anticristo terá sua própria manifestação, uma oposição direta ao reino de Deus. Porém, o destino desse homem será a derrota total, pois Cristo triunfará sobre todos os seus inimigos. A segunda vinda de Cristo será o momento em que ele subjugará todos os poderes do mal. Paulo nos lembra disso em 1 Coríntios 15, 25, pois é necessário que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus já está reinando e no momento de seu retorno, todos os inimigos, sejam espirituais ou terrenais, serão completamente derrotados. Ele está preparando um lugar para nós e quando voltar, nos levará para estar com ele na casa do Pai. Nossa verdadeira morada não está neste mundo, mas no céu, onde desfrutaremos de uma comunhão eterna com o Senhor. Essa é a esperança que nos sustenta enquanto peregrinamos neste mundo, sabendo que nossa cidadania é celestial. O arrebatamento do salvo será um momento glorioso. Os crentes não estão destinados à condenação, mas a viver eternamente na presença de Deus. A eternidade que nos espera não é apenas uma extensão infinita de tempo, mas uma experiência de vida plena e perfeita. É a realização de nossa união definitiva com Deus, onde viveremos em sua presença para todo o sempre. Enquanto aguardamos o retorno de Cristo, precisamos entender que esse evento não é uma questão de se, mas de quando. Os sinais estão se cumprindo e Jesus prometeu que voltaria em breve. Ele nos advertiu para não sermos como o servo infiel que pensava que tinha tempo de sobra. O retorno de Cristo pode ser súbito e por isso precisamos estar prontos. A volta de Jesus será gloriosa e os que estiverem prontos serão levados para a eternidade com Ele. Mas como será esse encontro tão esperado? Primeiro, será a celebração das bodas do Cordeiro. A eternidade não será uma repetição enfadonha de dias sem fim, mas uma festa constante. como um casamento eterno entre Cristo e Sua Igreja. Este é o momento culminante da nossa salvação, o início de uma celebração celestial sem fim, onde o amor e a comunhão com Deus serão completos. Será uma experiência de alegria indescritível, onde toda lágrima será enxugada, toda dor será removida e viveremos em perfeita união com o nosso Salvador. Esse encontro também será marcado por uma glória indescritível. Enquanto será um dia de julgamento e trevas para os inimigos de Deus, para os remidos será um momento de triunfo absoluto. Os que foram lavados pelo sangue de Cristo resplandecerão como o sol, com corpos glorificados, livres de todas as limitações humanas. A promessa de Cristo de compartilhar sua glória conosco será finalmente cumprida e todo o sofrimento e tribulação que enfrentamos neste mundo se tornarão insignificantes diante da majestade desse encontro. Por fim, esse será um encontro eterno. O apóstolo Paulo nos assegura que a partir desse momento estaremos sempre com o Senhor. O propósito final da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas nos unir para sempre com Cristo. Nunca mais haverá despedidas, tristeza ou adeus. Esse será um relacionamento eterno e inquebrável com o nosso rei. No livro de Apocalipse, João descreve o retorno triunfante de Jesus. As portas do céu se abrem, não para que ele entre, mas para que ele saia em direção ao campo de batalha final, acompanhado de seu exército celestial. Este é o prenúncio da cena final da história da humanidade quando Jesus liderará a batalha definitiva contra as forças das trevas durante o período da grande tribulação. Enquanto Satanás tenta seus últimos esforços de resistência e o anticristo e o falso profeta enganam as nações e perseguem a igreja, Cristo surgirá como o conquistador supremo em toda a sua glória. Jesus, o noivo da igreja, é descrito como o rei dos reis no Apocalipse. Ao contrário do anticristo, que é conhecido por seu engano e falsidade, Jesus é fiel e verdadeiro. Seus olhos, como chamas de fogo, simbolizam seu poder de sondar os corações, revelando e julgando tudo o que está oculto. Nenhum pecado passará despercebido, nem aqueles que escaparam da justiça humana conseguirão fugir do julgamento divino. Ele é o vencedor supremo, com muitas coroas adornando sua cabeça, cada uma representando sua incontestável vitória e sua autoridade sobre todo o universo. Sua grandeza e mistério são insondáveis, deixando claro que jamais compreenderemos completamente sua majestade. Cristo é a palavra de Deus em ação, o juiz de toda a terra. Seu manto está manchado, não com o sangue de seu sacrifício na cruz, mas com o sangue de seus inimigos, simbolizando a justiça divina sendo realizada contra aqueles que se opuseram a Ele. Ele é exaltado como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e diante dEle todo joelho se dobrará em reverência e temor. Os exércitos celestiais acompanharão Jesus em sua gloriosa descida dos céus, em uma cena de majestade e poder. Vestidos de branco, montados em cavalos brancos, esses exércitos são símbolos de pureza e vitória. Os redimidos e os anjos marcharão com Cristo para a batalha final. conhecidos como os vencedores junto com o Rei. A vitória de Jesus sobre seus inimigos será completa. Enquanto os remidos são chamados para o banquete celestial das bodas do Cordeiro, as aves de rapina serão convidadas para devorar os restos dos inimigos derrotados. Esse contraste entre os dois banquetes simboliza a justiça perfeita de Deus, a bênção e a vitória para os que pertencem a Cristo e a destruição total para os que se rebelaram contra Ele. No Armagedom, a batalha final, Jesus triunfará sem sequer levantar uma arma física. Com o sopro de sua boca, Ele destruirá o anticristo, mostrando que o poder de sua palavra é suficiente para subjugar todas as forças do mal. Nesse dia de trevas para os inimigos de Deus, não haverá escapatória da ira do Cordeiro. Os ímpios serão lançados no Lago de Fogo, onde sofrerão tormento eterno, enquanto a igreja celebrará para sempre nas bodas do Cordeiro. É fundamental estarmos preparados para esse encontro com Cristo. Quando Ele voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não haverá segunda chance. O tempo de decidir é agora. Aqueles que forem encontrados fiéis desfrutarão da comunhão eterna com o Senhor, mas os que se opuserem a Ele enfrentarão o juízo eterno. O Apocalipse nos leva ao ponto culminante da história humana. A narrativa termina com o juízo final dos inimigos de Cristo e a vitória definitiva dos redimidos. A criação, que um dia foi corrompida pelo pecado, será restaurada. O paraíso perdido será recuperado e o plano redentor de Deus será completado. O tempo e a história darão lugar à eternidade gloriosa. Essa redenção não é limitada apenas à igreja. mas se estenderá a toda a criação. O apóstolo Paulo nos diz que toda a natureza sujeita à corrupção pelo pecado geme em expectativa pela sua libertação. Quando Cristo retornar, até mesmo o universo será redimido e restaurado, resultando em uma nova criação, livre da mancha do pecado. Estamos diante de uma promessa gloriosa, a restauração final e total da criação, o triunfo do Cordeiro e a eternidade em sua presença. O tempo para nos prepararmos é agora. Que possamos viver com expectativa e prontidão, pois o Rei dos Reis está voltando. Deus não criará um novo céu e uma nova terra a partir do nada, mas realizará uma profunda transformação no que já existe, renovando a criação. A expressão novo céu e nova terra não se refere a uma criação do zero, mas sim a uma restauração gloriosa do que já foi feito, como descrito em Isaías 65. Assim como o corpo glorificado do crente é resultado da transformação do corpo terreno, o universo também passará por um processo de renovação. O céu e a terra serão purificados pelo fogo, não destruídos completamente. Não se trata de uma recriação, mas de uma renovação radical e total, onde o que é velho será redimido e transformado em algo perfeito. Essa transformação trará uma realidade completamente nova, onde não haverá mais separação entre o céu e a terra. A nova criação será o lugar onde Deus habitará com sua igreja glorificada. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Este estado glorioso e renovado não terá fim, será eterno. O livro de Apocalipse descreve como a igreja glorificada descerá dos céus para a terra, preparada como uma noiva adornada para o cordeiro, indicando que a nova terra será o lugar onde os redimidos passarão a eternidade em comunhão com Deus. A eternidade não será apenas no céu, mas também na nova terra, onde não haverá mais pecado, rebelião ou qualquer forma de contaminação. Uma das mais belas promessas sobre o novo céu e a nova terra é a ausência de dor e sofrimento. A dor, em todas as suas formas, seja física, emocional, moral ou espiritual, é fruto direto do pecado. Mas, no novo estado de existência, ela não terá mais lugar. Não haverá mais doenças, deficiências, cansaço, tristeza ou decepção. O céu será um lugar onde tudo o que nos feriu neste mundo será completamente removido. A perfeição do novo céu e da nova terra será caracterizada pela ausência de todo o mal, de tudo o que nos trouxe angústia ou aflição. Não haverá mais traição, doença ou qualquer forma de sofrimento que marca nossa existência atual. Esse futuro glorioso será a restauração plena do plano divino. Toda a criação que agora geme esperando por redenção será libertada da corrupção do pecado e transformada. Paulo nos lembra que não apenas a humanidade, mas toda a natureza anseia por esse momento de renovação quando será finalmente redimida. A nova criação será um lugar onde a harmonia será restaurada e onde a glória de Deus será manifesta em todas as coisas. A nova criação não é apenas um lugar, mas uma realidade eterna, onde o tempo como o conhecemos dará lugar à eternidade. O plano de Deus, iniciado na criação e restaurado através da redenção em Cristo, atingirá sua plena realização na nova terra. Lá, os remidos viverão para sempre com Deus, em perfeita comunhão e alegria eterna. Esse é o destino final para aqueles que permanecerem fiéis ao Evangelho. Por isso, o chamado à preparação é urgente. Deus está criando algo novo a partir do que existe. E somente aqueles que se rendem completamente a Ele experimentarão essa nova realidade. A eternidade com Deus está à disposição daqueles que abraçam a oferta de salvação em Cristo. No entanto, para os que rejeitam, a exclusão será definitiva. Que possamos viver em expectativa e prontidão para participar dessa nova criação, onde o próprio Deus será nossa luz, nosso consolo e nossa alegria para sempre. No novo céu e na nova terra, as lágrimas deixarão de existir. Nenhuma forma de tristeza será encontrada nas ruas da Nova Jerusalém. Neste mundo, o sofrimento é uma constante e muitas vezes nossas jornadas são marcadas por lágrimas. Choramos por nossas dores, pelas lutas de nossos entes queridos, por nossa família, igreja e até nossa nação. Desde o momento em que chegamos a este mundo, o choro nos acompanha e em muitos casos partimos dele da mesma maneira. Mas no céu, não haverá motivo para lamento. Deus, em sua infinita graça, pessoalmente enxugará cada lágrima de nossos olhos. Lá, a tristeza será um capítulo encerrado para sempre. Na eternidade, não haverá mais luto nem morte. A morte, que tantas vezes dilacera corações e separa amores, será completamente destruída e lançada no lago de fogo, nunca mais retornando. seremos revestidos de imortalidade, vivendo eternamente sem a sombra de despedidas. Não haverá mais funerais, hospitais, cemitérios ou velórios. Na nova Jerusalém, onde reina a vida, as vozes da morte serão eternamente silenciadas. Enquanto no inferno reina a escuridão e o fim, na cidade de Deus, a luz da vida brilhará sem cessar. A presença da igreja, a noiva do Cordeiro, no novo céu e na nova terra, é a prova viva da conclusão de todo o plano redentor de Deus. Quando Jesus disse está consumado, ele proclamou a totalidade da obra divina. Tudo foi feito, desde o início até o fim. A redenção é obra exclusiva de Deus. Ele idealizou, executou e aplicou cada aspecto de nossa salvação. Não existe cooperação humana nesse processo. É inteiramente pela graça e pelo poder de Deus que somos salvos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e sua fidelidade garantiu nossa redenção desde a eternidade até a eternidade. A igreja estará na nova criação não por mérito humano, mas pela graça abundante de Deus. Aqueles que têm sede podem vir e beber da água da vida gratuitamente. Não é por obras ou esforços humanos que encontramos a salvação, mas pela oferta generosa de Cristo. Todos que o buscarem serão aceitos, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que Ele fez. Somos salvos unicamente por Sua graça. Embora a presença da noiva no novo céu e na nova terra seja garantida pela graça de Deus, ela também reflete a fidelidade daqueles que perseveraram. Cada crente enfrentará batalhas diárias contra o pecado, o diabo e as tentações deste mundo. A vitória pertence àqueles que creram, perseveraram e seguiram em frente sem olhar para trás. É uma jornada de fé e resistência onde a promessa da eternidade é o prêmio daqueles que não desistirem. No céu, a celebração será eterna. Não haverá fim para o júbilo, a devoção e a adoração ao Cordeiro. Jesus será o centro de nossa alegria e nós nos deleitaremos em Seu amor inabalável. Assim como um noivo se alegra com sua noiva, Cristo se alegrará com a igreja. Essa festa não terá interrupções. Será uma celebração contínua e gloriosa, onde cada momento será permeado pela presença de Deus. A presença de Deus no novo céu e na nova terra será total. O que tornará o céu tão glorioso é que Deus estará lá. Desde o momento em que o véu do templo se rasgou, Deus não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Ele reside em Sua igreja, em cada crente, e o Espírito Santo enche nossos corações com Sua presença. Agora, somos o templo vivo de Deus, um reino de sacerdotes dedicados a Ele. Na eternidade, veremos Cristo face a face, contemplando Sua glória sem obstáculos ou limitações. Sua luz será a nossa luz, e Ele será o centro de tudo o que somos e fazemos. A comunhão com Deus será profunda e completa. Ele habitará entre nós de forma plena e visível, e nós seremos o Seu povo, vivendo em união perfeita. No novo céu e na nova terra, não haverá distinções étnicas, divisões religiosas ou separações denominacionais. Todos nós seremos um único povo, uma só igreja, uma noiva gloriosa, reunidos como uma família eterna diante de Deus. Não haverá mais barreiras que nos dividam, pois seremos uma comunidade unificada pela presença de Cristo. Além de desfrutarmos da presença de Deus no novo céu e na nova terra, viveremos plenamente nossa filiação divina. Como igreja, somos a noiva do Cordeiro e, ao mesmo tempo, filhos e filhas do Pai Celestial. Nossa herança será incorruptível e eterna, composta pelas riquezas insondáveis de Cristo. Seremos coerdeiros com Ele, glorificados como filhos do Deus Todo-Poderoso, prontos para reinar ao lado do Rei dos Reis por toda a eternidade. Por isso, clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Nossa expectativa é viva, pois aguardamos ansiosamente o cumprimento de Suas promessas e a realização plena do Reino de Deus. Se este conteúdo tocou seu coração, peço que deixe seu comentário e compartilhe o que mais impactou você. Sua interação ajudará a alcançar mais pessoas com essa mensagem de esperança. Que Deus abençoe sua vida e que juntos continuemos firmes enquanto aguardamos a gloriosa volta de Jesus Cristo. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, proprietário desse canal. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você já sonhou em ter seu próprio canal no YouTube, mas não sabe por onde começar? Se sim, hoje eu quero te convidar a transformar esse sonho em realidade. Imagine ter seu próprio canal compartilhando suas paixões e impactando pessoas ao redor do mundo. Parece um sonho distante? Não mais. Eu estou aqui para te ajudar a tornar isso realidade com o meu curso Desmistificando o YouTube. Com o meu curso, você vai aprender a criar um canal do zero e postar seu primeiro vídeo em até 20 dias. Trabalhe com o assunto que você gosta, seja conteúdo bíblico, motivacional, saúde, política, o que você preferir. Você vai aprender tudo para criar um canal igual ao meu. Você vai aprender do zero ao avançado. Em até 20 dias você já vai postar seu primeiro vídeo no seu canal. Se você tiver interesse, o link do curso está fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar o primeiro passo em direção ao seu sucesso no YouTube. Vamos juntos nessa jornada. Tchau.